Sejam bem-vindos a Calopsitas Fiore! Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, sou criador de calopsitas. Quem tá aqui do meu lado é o Aparecido, já tem até nome. É uma calopsita que chegou aqui na minha casa, perdida, eu capturei ela e coloquei nessa gaiola, tá em um período de observação. Mas essa calopsita que apareceu aqui, o Aparecido, ela me deixou muito intrigado, tá? Ela é de uma cor que eu nunca tinha visto em nenhuma calopsita. E olha que eu já vi muita calopsita, sigo aí muitos criadores, conheço muitos criadores. Nunca tinha visto um padrão de cor assim, tá? A princípio, quando ela apareceu de longe, até achei que era um arlequim, mas depois eu vi que as penas claras do corpo dela não eram amarelas, era um tom de cinza muito diluído. Quase, sei lá, uma diluição ali de um prata recessivo, sei lá, talvez até misturado com lutino, que fica um tomzinho de creme, tá? Porém, essa ave também tem umas peninhas canela no corpo. Então, a minha principal hipótese é que seja um canela que foi diluído devido à radiação violeta, devido ao tempo que ela ficou solta na natureza. Essa é a minha principal hipótese até o momento. Porém, seria bem melhor se fosse uma mutação diferente. Se fosse uma mutação rara, seria uma ave muito mais valiosa. E daí eu pergunto pra você, você é criador de calopsita ou não? Se você encontra uma calopsita de uma nova mutação, e as mutações, tá gente, ocorrem de forma espontânea, pode ocorrer em qualquer local, pode ocorrer na sua casa, num criador, num pet shop, inclusive, se eu não me engano agora, a mutação prata dominante, ela não aconteceu em nenhum criador. Foi encontrado por uma pessoa em um pet shop, e a pessoa entendia de calopsita, entendia de genética, e falou, opa, essa calopsita aqui, ela é diferente. Então, a pessoa comprou, começou ali a fazer testes, e concluiu que era uma mutação diferente. Hoje é a calopsita mais cara do Brasil. Já foi negociada em torno de 10 mil reais, uma única ave, e hoje tá em torno ali de 1.500 até 5 mil reais, uma ave da mutação prata dominante. Mas, enfim, a ave da prata dominante, tem um pãozinho de canela bem diluído, em alguns casos, como esse cara aqui, tá? Não acho que ele é um prata dominante, ou um diluído dominante, como alguns chamam. Mas, se você vê uma calopsita completamente diferente, que não for de nenhuma mutação, que você, sei lá, tá acostumado, ou que as pessoas conhecem, como saber se é de uma mutação diferente? O primeiro ponto é que você vai ter que testar, porque as mutações, elas só são importantes, relevantes, se elas conseguem ser transmitidas para as próximas gerações. Então, você vai ter que arrumar um par para essa calopsita, se for um macho e uma fêmea, se for uma fêmea e um macho, e observar como essas características se expressam nos filhotes. Mas, aí, tem um ponto muito importante. Você já ouviu falar que a mutação pode ser dominante ou recessiva? Se ela for dominante, na primeira geração, você já vai ter indivíduos com aquela característica, porque ela domina sobre outras características. Agora, se ela for recessiva, não. Na primeira geração, você vai ter portadores. E, daí, vai ter os indivíduos parecidos com a mutação que você está estudando, apenas numa segunda ou terceira geração, dependendo do seu trabalho. Daí, nesses casos, vamos supor, é uma mutação nova. Eu testei, já teve filhotes. Então, a evidência é clara de ser uma mutação dominante. Tem muitas espécies com mutações dominantes, inclusive H-Pornes, Ringuinex. Encalopsita é mais raro. A maioria das mutações são recessivas. Mas, se for uma recessiva, eu vou tirar os filhotes. Esses filhotes serão portadores. No caso, pode ser uma mutação recessiva ainda ligada ao sexo. Daí, só os machos serão portadores. O ideal, nesse caso, para você ter um resultado mais rápido, é pegar um desses filhotes e retornar nos pais. Ou retornar ali, fazer um cruzamento com o sanguíneo. Faça um detalhe, abra um parênteses muito importante. Nunca faça isso sem um motivo muito bom. Por exemplo, esse, de tentar refinar uma nova mutação. Caso contrário, gente, a chance de correr um erro genético e de vir filhotes doentes, defeituosos, mutações ou anomalias, é muito, muito grande, tá? Então, só se você tiver uma calopsita diferentona, com características diferentonas, você pode fazer isso. Pegar ali um filhote e voltar ele, reproduzir ele, com o pai ou a mãe, que também tem aquela característica que você está tentando refinar. Daí sim, se o indivíduo, progenitor, pai ou a mãe, tem a característica, e você colocou com o filhote, com o possível portador da característica, já que você não sabe se é uma mutação ou não, como resultado desse casal, você já vai ter filhotes com essa característica. E daí, se tiver, meu amigo, com certeza, é uma mutação hereditária, que é passada para as próximas gerações. E daí você vai ter que fazer mais alguns testes, provavelmente fazer algumas análises moleculares, para entender quais os pigmentos alterados, mas aí você já sabe que você tem coisa rara aí na sua mão. E eu não duvido nada, tá? Que nos próximos anos não apareçam mutações BR, porque existem muitos criadores brasileiros, muitas calopsitas brasileiras, e até agora nenhuma mutação que foi refinada no Brasil. Não que não tenha surgido mutações, tá? É porque muitas vezes, ou em 99% das vezes, as pessoas não conseguem identificar ou trabalhar com uma característica nova que surge. Ou, às vezes, outras pessoas acabam desvalorizando essa característica, e daí a gente tem que ter um olhar mais crítico, mais sensível. Para isso, a gente tem que entender minimamente de genética. O que eu tentei passar para vocês aqui foi de uma forma bem descontraída, um procedimento simples. Mas se você quer aprender muito mais sobre genética aplicada às aves, eu tenho o curso Mestre da Criação, onde você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre genética aplicada às calopsitas, e que você pode também usar na criação de outras aves. Vou deixar o meu contato aqui embaixo, tá? Você clica, vem falar comigo no WhatsApp, que eu te passo certinho. Sempre tem turma nova abrindo. Tem também esse curso de genética, o mesmo curso lá na Hotmart, só que tem algumas diferencinhas entre eles, que eu te explico tudo isso pessoalmente, se você tiver interesse. Beleza? Espero que tenham entendido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, alguma crítica, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu estarei respondendo todos vocês, beleza? Um forte abraço e até a próxima!